Música Teu sorriso despertou em mim E emoção, vontade de cantar Eu só sei que Deus te fez assim Menina linda pra mim encantar E por isso fiz essa canção Pra te contemplar Abençoando nossa união Paixão sinônimo de prazer Cantar pra você dançar Dan-da, 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 e Dan-da, 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 quero ficar com você Dan-da, 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 e Dan-da, 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 nossa amor é pra valer Teu sorriso despertou em mim, emoção, vontade de cantar Eu só sei que Deus te fez assim, menina linda pra me encantar E por isso fiz essa canção, pra te contemplar Abençoando nossa união, paixão, sinônimo de prazer Cantar pra você, danda, 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 quero ficar com você Danda, 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 nosso amor é pra valer Foi no brilho dos teus olhos que eu encontrei A luz da minha inspiração Eu me rendi, eu me entreguei a essa paixão Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade De ser fiel ao nosso amor, me dá, te dá, felicidade Danda, 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 quero ficar com você Danda, 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 o nosso amor é pra valer